Hoje aqui eu expliquei, achei o MMC dos números e o MDC E mostrei que se os dois números não tiverem divisor comum Eu chamo isso de por MMC E o MMC um vezes o outro Mostrei que se um for múltiplo do outro, ou seja, um for divisor do outro O menor é o MDC e o maior é o MMC E aqui eu multipliquei, 4 vezes 6 vezes 24, 6 vezes 18 e tal Multipliquei, MMC, MDC e mostrei que tudo deu igual Vocês notaram? 24, 24, 58, 58, 55, certo? Então, eu chego nessa propriedade O MMC vezes o MMC, um número vezes o outro Só aprendi isso quando eu fui dar aula Não sabia disso, e eu achei super legal isso Então, naquela unha vice-versa que eu coloquei Eu vou fazer o próximo Que é o 254 O 254 está falando assim Os números naturais A e B são que o MDC é 1 e o MMC é 45 Se o MDC é 1, eles são primos em C E o MMC de A e B é 45, é que A vezes B é 45 Nessa condição é correto afirmar que Bom, eu posso afirmar que A vezes B é 45, certo? Por essa propriedade Produto dos números da 45 Ora, então, se eu mexer, se eu jogar esse B dividindo Eu posso ter que A é igual a 45 dividido por B Uma questão simples, mas que, claro, todo mundo vai errar Que, claro, todo mundo vai errar Tchau, tchau.